E aí, galerinha do YouTube! Tudo certo com vocês? Espero que sim. Bom, a imagem tá um pouco escura. Eu tento clarear um pouco, fica um pouco estourada, mas tá bom. Voltei aqui com o nosso colorido Daydreams. Daydreams! Daydreams! Tá o coloridinho do sapo. Tá vendo? Agora ficou estourado. Mas enfim, só pra vocês terem uma base do desenho. Bom, já vou começar falando da diquinha importante. Mas antes disso, já é inscrito no canal? Não é inscrito no canal? Mentira! Ó a moto passando. Sempre tem alguém pra me atrapalhar, né? Ô Jesus! Gente, se vocês ouvirem barulho de pratinho de inox, é o meu cachorro comendo a ração dele, tá? Meu filhote. Enfim, nessas bolotinhas brancas dos cogumelos, né? Eu usei caneta posca, tá? Eu cobri o contorno. Aqui tinha um contorno preto natural do desenho. E eu cobri o contorno e pintei dentro. Eu acho que assim ficou um pouco mais natural, assim. Vocês conseguem observar? Pera aí. Tá vendo? Ó. Eu contornei o contorno que vem naturalmente preto. Eu passei a caneta posca branca e depois pintei dentro com a própria caneta posca. Eu gostei muito do resultado. A caneta posca deixa aquela sensaçãozinha de corretivo, né? Quando passa o dedo por cima, né? De branquinho. Porém, eu achei que o resultado ficou bem bacana, bem legal. Certo? Então tá certo. Vamos continuar aqui, que falta pouquinho esse daqui, só pra concluir essa série de vídeos mesmo. Ó. Tio Vini, eu vou usar essas cores. Isso daqui é um tom de sépia. Isso daqui é um marrom meio avermelhado, assim. Uma coisa meia terracota. Isso daqui é um marrom médio, assim. Uma coisa meia caramelo. Aquele rosa clarinho, né? E o branco, tá? Todos da Stedler Aquarelável, tá? Que a gente só usou esse material aqui, né? Fora a caneta posca, a gente só usou Stedler Aquarelável nessa pintura. Certo? Como é que a gente vai começar aqui? A gente vai começar com esse tom aqui. Que é aquele marrom meio avermelhado, que eu falei pra vocês. E a gente vai começar a colorir por aqui, ó. Gente, que loucura, né? Tio Vini agora, toda hora, todo dia tem vídeo do Tio Vini. Alguns domingos vão ter vídeos, tá, pessoal? E outros domingos, não. Eu tirei o domingo de folga pra mim. Mas se eu tiver algum vídeo pronto, eu vou acabar postando, tá? Então, não se preocupem. Se vocês não verem Tio Vini no domingo, vão me ver na segunda. Tô tentando fazer vídeo todos os dias pro canal. É uma missão bem difícil, porque... Principalmente final de ano, que é bem corrido pra mim. Mas eu tô tentando gravar vídeo todo dia pro canal. Porque eu acho que vocês merecem. Eu passei por uns probleminhas aí. Eu tive meu carro furtado recentemente. Passei por umas coisas bem loucas. Mas eu tô tentando retomar a vidinha aí. E ficar com vocês é algo que me faz bem. Coloriei é algo que me faz bem. Então, tô tirando... Tô tirando essa folga barra trabalho pra mim. Porque... É necessário, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver se tá dando pra vocês enxergarem. Tá sim. Então, tô tirando essa folga barra trabalho. Porque dá trabalhinho editar. Dá trabalhinho gravar. Tem que preparar tudo. Realmente não é fácil. A gente vê os outros youtubers falando que não é fácil. A gente fala, imagina! Mas realmente não é fácil não, tá? Mas tô aqui... Aos pouquitos... A gente vai gravando. Agora eu vou pegar essa outra cor aqui, ó. Que parece um caramelinho. Tá, eu fiz o contorno. Vocês entenderam, né? Fiz o contorno com a outra cor. E agora eu vou passar isso daqui que parece um caramelinho. Por cima da pintura. Enfim, quero agradecer a vocês por deixar sempre comentário bacana nos vídeos. Tô tentando responder todo mundo. Dá um trabalhinho também. Mas eu acabo respondendo. Vocês sabem que eu adoro estar em contato com vocês. É algo que me faz muito bem. De verdade. E... Enfim. Eu vou me envolvendo aqui com vocês aos poucos. Vou trazendo o conteúdo conforme eu posso. E vou respondendo bonitinho. Vocês me fazem muito bem. Eu gosto disso aqui do canal. Da gente sempre falar a verdade um pro outro. Da gente, né? Trocar ideia bacana. De... Quando gosta de algo, gosta. Quando não gosta, não gosta. É... Eu tenho um zelo, né? Por vocês. Vocês sabem disso. Agora eu peguei aquele tonzinho. De rosa claro. No estelar é meio creme, né? Enfim. Gente, geralmente quando vocês estão colorindo assim, o que vocês gostam de fazer? Eu, quando eu não tô gravando, eu escuto música. Deixa pra mim aqui no comentário o que vocês gostam de fazer. Eu quase sempre tô ouvindo música. Assisto alguns vídeos. Deixo o vídeo rolando e vou colorindo. Inclusive, adorei os comentários de vocês no último vídeo aqui do canal. Quer dizer, eu não sei se foi o último vídeo, mas eu acredito que sim. É... Que eu pretendo postar isso em breve. Do livro da Rose. De Rose Tom. Colorir inspirado no trabalho da querida, da Gena Pafia Dash. Gostei muito. Vocês deixaram o comentário de vocês lá. Ah, vocês me dão super apoio, né, gente? Enfim, gosto muito. Gosto muito. Gosto muito. Ó, vou voltar com aquele tonzinho de caramelo, tá? E vou trabalhar aqui um pouco mais intenso nessas áreas. Tá? Deixando sempre um pouquinho do centro ali claro, ó. Eu tô fazendo mais ou menos uma linha clara aqui, tá? Então, sem ultrapassar essa linha. Enfim, gente. Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Ah, esse horário eu acredito, gente, que não vai ter carro do gás, tá? Tô gravando de noite. Tem barulho de tudo, mas não tem barulho do carro do gás. Não é possível. Esse cara do gás passa até esse horário de noite. Se bem que uma vez eu tava gravando, era 10 da noite, o carro do gás passou. Mas eu acho que o cara passou só pra fazer uma piada mesmo. Eu cheguei à conclusão que o moço do gás deve me assistir. Não, mas também não tem nem como ele saber quando eu tô gravando o vídeo, né? Enfim, é coisa do destino, gente. É coisa do destino. O destino tá unindo eu e o cara do gás, a louca. Mas não tá fácil. Bom, foi essa cor. Agora eu vou voltar de novo com esse tonzinho aqui mais claro. Gente, que calor! Que calor! E eu tô gravando com tudo fechado. Sem ventilador pra não fazer barulho pra vocês. Eu tô morrendo. Tio Vini tá começando a derreter. Daqui a pouco esse lápis vai começar a aquarelar, entendeu? Que a mão da pessoa vai ficar suada. Não vai prestar. Ó, vou pegar agora o marrom escuro. Aquele meio sépia. E vou fazer o contorno, tá? Parece que dá trabalho. Parece que dá trabalho. Mas não dá tanto trabalho assim, tá, gente? É só uma sensação. Enfim, tentem variar bastante aí nos tons. Porque, como eu digo sempre, a natureza tem essa falta de estabilidade nos tons, tá? Então não vai ser tudo com o mesmo tonzinho. Então tentem fazer um pouco mais claro, um pouco mais escuro. Um com mais marrom. Outro com mais terracota. Outro com mais tons clarinhos. Enfim. Tentem brincar com isso. Tá? A pintura aqui é bem solta. Esse lápis tem essa vantagem, né? Ele permite que pinte solto. Vou pegar de novo aquele tom de marrom meio avermelhado que eu falo pra vocês. Vou aqui só fazer aqui onde tem essas linhas. Reforçar o contorno, tá? Tá? Tentem brincar com isso. Prontinho. Agora eu vou pegar o branco, ó. Vou passar aqui pra dar aquela mesclada. Aquela coisa bonita que a gente gosta de fazer. Certo? Aí, ó. Foi. E aí, no talinho, a gente vai fazer a mesma coisa. Tá? Vamos começar com esse daqui, com esse tom meio avermelhado. É talo, gente? Nem sei se o nome disso é talinho, tá? Mas, enfim. O pé do bicho, hein? O pé do bicho é ótimo, né? O pezinho aqui a gente vai fazer do mesmo jeito. Começa pelos contornos aqui, ó. Vem que os tom meio avermelhados. Dá uma invadida ali. Tomou bem leve. Escurece um pouquinho os cantos. Escurece. Escurece. Escurece, gente. Escurece. Tá? Vem com esse tom aqui, ó. Tá dando pra vocês verem? Deixa eu ver. Tá bem doido, né? Peraí. Pronto. Agora tá no ângulo. Deixa eu ver. Tem probleminha? Deixa eu ver. Tem probleminha, gente. Tá? Agora, ó. Vou passar aqui na parte que eu já pintei forte com outro tom. E vou trazendo o tomzinho mais claro pro centro. Lembrando, pessoal, que vocês podem fazer a tonalidade final do jeito que vocês quiserem, tá? Voltei pra aquele marrom meio avermelhado, ó. Certo! Aqui... Gente, eu não tô aguentando de calor. Eu não tô aguentando de calor! Socorro! Ó, vou voltar com esse tom aqui de caramelo. Biscoito, chocolate. Ó, o tomzinho de caramelo. Caramelo. Certo? Vou ver aqui o centro. Vindo as bordas, invadindo o centro. Vindo as bordas, invadindo o centro. Eu vou usar esse tom mais clarinho como se fosse uma espécie de branco, tá? Ele é só pra dar uma uniformizada ali, uma uniformizada. Uma coisa, assim, bonita, assim. Uma coisa chique. Um glamour, assim, pra gente economizar os outros lápis, que a gente é desses. E agora, finalmente, a gente vem com o branco. O branco vai deixar tudo meio amarelado, tá, pessoal? Mas é normal mesmo. Você fica aqui o branco bem de qualquer jeito ali, sabe? Vem nessa vibe. E foi! Foi, foi. Deixa eu ver se foi. Aí, ó. Foi. Tá vendo? Cada um num tom ali, tá, pá, fica da hora. Fica bonito, fica bacana. Vou jogar um pouquinho mais de amarelo aqui. Amarelo é ótimo, né? Desse tom, assim, meio de areia. Tá? Peguei outro lápis, tá, pessoal? Esse aqui eu ainda não tinha mostrado pra vocês. Tô usando ele só pra dar uma finalizadinha. Então, vocês observam que esse, e esse, e esse eu fiz mais escuro. E esses dois eu fiz mais amarelados, tá? Era a ideia mesmo, sei lá, pra dar um contraste diferente. Agora a gente vai pra essas folhitas verdes, que é babinha de fazer. Eu usei duas cores. Duas cores. Tão vendo? Duas cores. Duas cores. Então, vamos lá. O tio Vini vai mostrar a Rapidex como é que faz essa flor. Eu libero vocês da minha chatice! Certo? Então, vamos lá. Aqui. Onde vai começar assim, ó. Começa mais escurinho. Então, ó. Faz um contorno aí. Toda a folha. Onde tiver risco preto, vocês fazem contorno em volta, tá? Então, ó. Faz um contorninho. Agora dá uma escurecida. Escurecida é importante, né, gente? Gente. Certo. Escurecida assim, ó. Nos contornos. Aí, foi. Agora você vai pegar assim, ó. Pintar com a mãozinha levinha aqui dentro. Tá? Só pra gente ter um sobretom aqui embaixo. Desse tom mais escuro. Aí vai pegar aquele tom. Será aquele tom de amarelo, limão? E vai usar ele aqui, ó. Vai fazer o ponto de brilho. Isso também é algo que vocês podem ir mudando, tá, pessoal? Vou voltar com o escuro agora. Isso é algo que vocês podem ir mudando, né? Cada um pode fazer o seu ponto de brilho do jeito que quer. Do jeito que mais gosta. Pro lado que gosta. Umas folhas um pouco mais amareladas. Algumas pessoas gostam de fazer aquelas flores com acabamento de tom mais antigo, né? Uma folha mais velhinha, mais envelhecida. Acho bacana, acho bacana. Faria, faria. Não tô fazendo por quê? Porque, sei lá, eu peguei uma vibe nesse desenho assim, uma coisa mais viva. Te ouvindo e gosta dos desenhos vivos. Vocês sabem, né? Então tá aqui, ó. Babinha de fazer. Tá? Vocês viram que não tem dificuldade alguma? Alguma. Foi. Pegar o meu amarelo-limão. Pode passar assim, aproximando o verde escuro, que ele dá uma alisada, tá? Porque ele tem mais branco e mais amarelo na composição. Ele dá uma alisada. E aí foi. Viram como é facinho? Então assim, caneta, dica. Se você ainda não viu os outros vídeos dessa série, eu vou deixar aqui no izinho, em algum canto da tela. Eu não sei, o vídeo vai ser invertido. Então eu não sei pra onde vai ficar. Mas enfim, vou deixar no cantinho de cima da tela, aparece um izinho, vocês clicam nele. Vai ter os outros vídeos desse colorido aqui. Tá? A parte 1, a parte 2, eu acho que é a parte 3. Se não me engano, essa é a quarta. Tô em dúvida. Mas acho que deve ser algo do tipo. Tá? Pra vocês verem o resto. Mas assim, coisa fácil. Agora eu vou terminar essas flores verdes. Não sei que cor que eu vou pintar o caramujo, por isso eu não vou finalizar ele com vocês. E no fundo, pessoal, eu não vou fazer nada demais, tá? No fundo, eu vou pintar de azul bem clarinho, com a mão leve. Como eu disse, essa folha não aguenta muito... Como é que se diz? Não aguenta aquarela. E aí eu vou pegar um azulzinho claro assim, ó. E vou fazer o quê? Deixa eu já mostrar pra vocês. Mostrar aqui, bem ali debaixo. Aqui. Vou fazer assim, ó. Eu vou pintar a gotinha de azul um pouquinho mais forte. E aí eu vou pegar uma caneta branca. Deixa eu pegar uma caneta branca aqui. Uma caneta posca. Tem gente que faz com corretivo e palito. Enfim, cada um faz de um jeito. Aí eu vou pegar uma caneta branca e vou fazer assim, ó. Um pontinho mesmo de gota, sabe? Minha caneta posca não quer pintar, gente. Como é que a gente faz quando a caneta posca não tá... Não tá eficiente. Pronto, vamos ver. Deixa eu ver se tá dando pra vocês enxergar, tá? Ó. Fazer assim, ó. Tá aí uma gotinha de um canto. Só pra dar esse aspectozinho de gotinha mesmo caindo. E só... Basicamente só isso, tá? Vou fazer isso em todas as gotas. Não vou fazer agora, porque eu primeiro preciso terminar de pintar o fundo. Pra saber que tom que eu vou pintar essas gotas. Só pintei essa última aqui do fundo, porque não tem problema se ficar estranha, tá? Mas isso é basicamente isso. Vou pintar a gotinha com lápis azul claro. Com a mão um pouco mais leve. E depois fazer um risquinho de caneta posca. Em algumas gotas vou fazer só uma pontinha branca, que é só pra dar um brilho. Não esqueçam, tá? Pra fazer esse aspecto do colomelo mais natural, contorna o risco preto que vem do próprio desenho. Com a caneta posca. E depois pinta por dentro. Deve dar certo também com tinta PVA, com caneta gel. Enfim, eu usei a posca porque tava à mão. E eu gosto muito da posca, vocês sabem. Apesar dela me dar uns trabalhinhos de vez em quando. Tio Vini acaba usando. Enfim, coisa baba, coisa fácil. Fiz pra vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Ficou um vídeo bem rapidinho. Sem edição, ele tá com 18 minutos. Então eu acredito que vai ser um vídeo que não vai ocupar muito tempo aí de vocês. Foi mais pra mostrar mesmo como é que eu finalizei aqui os cogumelos. Como é que eu fiz as bolinhas brancas, os talinhos. E como é que eu vou finalizar as folhas. Já dei a dica aí do fundo também como é que vai ser feito. E é isso. Quando o desenho estiver concluído, eu posto lá no meu Instagram. Então me acompanha por lá também. Que eu vou ter o maior prazer de ter você por lá. É o arroba Vinícius Omar. Que está no começo de todo o vídeo. Quando aparecem os dois balonzinhos. Um escrito bem-vindo. E o outro escrito o meu Instagram. Certo? Quer me acompanhar pelo Snapchat? Quer me mandar uma mensagem por e-mail? Quer ver meu Facebook? Está tudo aqui na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Dá aquele like para me ajudar na divulgação do canal. Se inscreve se ainda não for inscrito. E compartilha com quem gosta de colorir. Certo? Um super beijo. E até o próximo vídeo. Fui! Falou!